Nós vamos agora do setor policial, Fernando Moraes está aqui comigo na bancada já para trazer os destaques do setor policial. Bom dia, Fernando. Bom dia, meu querido Zé Espíndola, bom dia, Beto Silva. Vamos falar de amor. Vamos. Este sentimento maravilhoso, e antes da gente falar deste caso que aconteceu, vamos voltar ao tempo. Ela, aproximadamente 11 anos de idade, 12 anos, uma criança, conheceu o seu príncipe encantado, o amor da sua vida. 30 anos depois, já com uma família, filhos, o que acontece? Infelizmente, chega o momento em que vai cada um para o seu lado. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Quando as pessoas estão longe, uma das outras, aí começam o quê? A troca de elogios, né? E aí depois vai, volta, volta, vai, né? Volta com o ex, volta com a ex. E aí não, a partir de agora vai tudo ser diferente. Nossa vida vai ser diferente, aí sentam os dois, combinam, acordam. Só que nem sempre é assim. Aconteceu, neste fim de semana, uma mulher de 41 anos. Ela foi ameaçada pelo marido na manhã deste domingo, no Parque São Carlos, aqui em Três Lagos. De acordo com o boletim de ocorrências, meu caro Israel, esta mulher que foi casada por aproximadamente 30 anos, eles se divorciaram e, depois de seis meses, reataram novamente o casamento. O que, logicamente, é muito bom, né? Tem uma família, tem filhos envolvidos, quatro filhos de adultos. Só que na manhã deste domingo, o casal brigou. Mas por que brigou? Qual seria o motivo da briga? Automaticamente a gente pensa em várias situações. Teria sido ciúmes? Teria sido por quê? Porque a esposa não passou a camisa, a esposa bateu o carro, chutou o cachorro? Não. Porque ela não abriu o boteco. É isso mesmo. Acredite. O marido pistolou porque a esposa não abriu o bar, não abriu o boteco, o negócio ali da família. E aí, o marido pistolou, ficou muito brabo e aí sobrou até arranhões aí para o filho. O filho ainda ficou no bar conversando com o pai e, quando saiu do bar, havia marcas de arranhão no seu braço. O caso foi registrado na DEPAC para as diligências cabíveis, meu caro Israel Espíndola. E ainda complementando aí essa notícia, né, esse cidadão chegou no ouvidinho da mulher para dizer assim, ó, não, meu amor, desculpa, não, vou te degolar. Não, eu vou te amar. Vou te degolar? Não, eu vou te amar? Não. Você quer aquela música do grupo? Vou te amar. Não, vou te degolar. Agora, impressionante a violência doméstica, os casos de violência doméstica aqui em Três Lagos, todos eles por motivos assim banais, né? Se você pensa, não, foi algo mais tenso, não, realmente ciúmes, não. Sempre é por motivos banais. Mais um caso.